Final de Terra e Paixão Ramiro mata Antônio e vira herói ao salvar Aline e Kelvin. Ramiro se consagrará como um grande herói no desfecho de Terra e Paixão. Conforme a apuração exclusiva do Notícias da TV, Antônio conseguirá escapar durante sua transferência para a casa de detenção. Contudo, ao invés de fugir do país, ele optará por assassinar Aline durante sua cerimônia de casamento com Caio, Cauã Raymond. Os momentos de violência se desenrolarão na igreja. Mas Ramiro intervirá, impedindo que o fazendeiro perpetre mais atrocidades e acabando por matá-lo. Na trama das nove da Globo, Antônio, consumido pela raiva, tomará Kelvin como refém. O jagunço, então, agirá movido pelo amor. Num ato desesperado para salvar o namorado, ele atirará contra o ex-patrão. O assassinato durante a cerimônia de casamento provocará intensas emoções. De zero a dez. Que nota merece esse final de Terra e Paixão? Grávida de gêmeos e prestes a dar à luz, Aline passará mal, deixando Caio estarrecido. Marino testemunhará tudo e prenderá Ramiro, que, ao ouvir a ordem de prisão, confessará seu amor por Kelvin. Emocionado, o garçom implorará para que Marino tenha piedade de seu companheiro. Eu te amo, dirá o jagunço. Lágrimas banharão o rosto de Kelvin, que se afastará do delegado e protagonizará um beijaço com o escapanga. Dilacerado, o garçom suplicará a Marino que tenha compaixão por seu companheiro. Não é justo levar o Ramiro preso agora. Ele salvou a minha vida. Salvou a vida da Aline. Todo mundo viu. Gritará Kelvin. O Ramiro matou o Antônio na frente de todo mundo. Eu tenho que prender. É a lei, responderá o delegado. Diante do choro de Kelvin, Ramiro pedirá ao amado para se acalmar. Kevinho, eu ia ser preso mesmo. Ele só está fazendo o trabalho dele. O clima de comoção tomará conta dos personagens, que comentarão a morte de Antônio e o heroísmo de Ramiro. Na trama, o personagem fez delação premiada e, apesar de estar prestes a ser preso, terá sua pena reduzida por ter revelado todos os crimes cometidos a mando do ex-patrão.